E olha, já está com a avó materna, um menino de 8 anos, que foi obrigado a ficar ajoelhado sobre grãos de arroz enquanto comia arroz cru com óleo. Foi em bálsamo essa história que nós trouxemos aqui no SBT interior. Pois bem, a avó mora em Mirassol e o garoto foi levado pelo conselho tutelar. A mãe do menino e uma amiga dela tiveram a prisão decretada por 30 dias no dia 30 de maio. As duas são suspeitas de torturar o menino. O caso foi levado à polícia e investigadores identificaram, com base no vídeo, que a autora da denúncia foi quem cometeu a agressão e não a mãe. As duas confessaram ter cometido o crime durante depoimento na delegacia de Macaubal. Elas permanecem à disposição da justiça na cadeia pública de Iandeara. O prazo para terminar a investigação é de 30 dias, mas pode ser prorrogado. O irmão da criança, de 3 anos, também está sob os cuidados da avó. Aquele detalhe, para quem chegou agora, por que ele estava julhado no arroz ali? Porque o grão acaba sendo pontiagudo por um período muito prolongado, que a criança fica com o joelho sobre os grãos e acaba ferindo ali o joelhinho dela. E depois teve essa questão de forçar a criança a comer arroz cru com óleo de cozinha também, o que chama bastante atenção pela crueldade. A mãe e a amiga que não tem o que fazer para fazer um tipo de maus tratos como esse, agora a polícia já está na mira e a gente espera que ele tenha um desenrolar, que tenha um crescimento agora com a avó muito melhor, uma criação muito melhor do que estava sendo feito até então.